Fala, fala galera, chegamos aqui, ó, ótimo final de semana a todos vocês, momento café com cripto, eu tô com ele, o revolucionário, vou chamá-lo assim, porque merece Valtinho Andrade, ele que criou grandes diferenciais no mercado tokenizado, tem a nossa referência, tem o nosso respeito, eu quero que ele fala neste vídeo, neste momento café com cripto, sobre todo o projeto Ioda, eu acredito que não daria pra explanar tudo, porque o projeto é grandioso, mas Valtinho, eu quero que você fala também da plataforma revolucionária Fint Hub, aonde através de poucos cliques, não é isso, porque eu estava vendo ali um tutorial que você colocou no grupo, grupo esse que eu coloquei o link na descrição, enquanto você tá aqui nos ouvindo, você consegue entrar gratuitamente lá na comunidade do Telegram, e aí Valtinho, em poucos cliques, não é, a galera consegue ali desenvolver o seu próprio token, fazer o seu próprio lançamento, stake, chega do Gênios falar, Valtinho, seja bem-vindo ao canal Gênios, coloca aí tudo pra galera que acompanha a gente, a Ioda, né, que nós estamos aqui já no canal há pelo menos 17 meses, se eu não me engano aí, são alguns meses, por isso que nós temos vocês como uma grande referência neste universo cripto. Valtinho, seja bem-vindo ao canal Gênios mais uma vez, querido. Lucas, bom dia, bom dia a todo mundo que estiver nos ouvindo aí, primeiramente, muito obrigado, né, por mais uma vez estar recebendo a gente aqui no canal, vamos falar hoje um pouquinho mais, né, sobre o nosso projeto, sobre a Ioda Coinswap, né, o nosso querido token GEDAUS, né, que faz parte de um ecossistema financeiro que é o projeto principal, né, hoje o token, ele se transformou num utility token, né, ele é o token de utilidade dentro desse ecossistema financeiro que passa, né, pelo próprio token em si, pelo marketplace, por um banco digital próprio e, por fim, na plataforma Fint Hub, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, né. Aqui, estou compartilhando com vocês, é a tela do nosso site, da Ioda Coinswap, e a gente sempre carrega esse lema, como nós somos entusiastas, né, DeFi, das finanças descentralizadas, então a gente sempre carrega esse lema, seu dinheiro, suas regras, descobre o poder do nosso ecossistema DeFi, né, então todo projeto nosso, ele é voltado para essa área de finanças descentralizadas. A Ioda Coinswap é um projeto que, se a gente for levar ele para uma segmentação, ele é o segmento do segmento financeiro, né. O site, a gente tem aqui a home, né, temos aqui o link direto para a stake, para a própria DEX, nós fomos listados, né, o token, ele já é rastreado tanto pela CoinMarketCap quanto pela CoinGecko, nós temos aqui o nosso white paper, né, e todas as informações possíveis. Nós temos aqui hoje o projeto, ele é criado na rede BSC, ele foi criado com um supply total de 500 milhões de tokens, dos quais mais de 100 milhões já foram queimados, tá. Hoje a gente tem aí um supply de aproximadamente 399.900 e alguma coisa, né. O nosso token, ele é auditado, tá, o contrato é auditado pela Tec Audit. Aqui a gente traz um pouquinho, né, das telas da Fint Hub, mas eu vou passar rapidinho para depois a gente mostrar ela, né, Lucas, mostrar ela inteirona. Aqui a gente traz um pouquinho das funcionalidades que vai ter. Dentro do nosso site tem o gráfico, né, onde você pode estar acompanhando o valor. E, por fim, a gente tem aqui um link, né, levando diretamente para o banco. E, finalizando, né, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas nós acreditamos muito, né, que toda empresa, ela deve ter a sua função social, né. E é muito importante frisar isso também, né, Lucas, que a Ioracom e Swap, né, assim como todos os outros produtos, nós somos uma empresa constituída com o CNPJ, né. Na verdade, nós somos uma fintech, né, é a Fint, o nome da nossa empresa é a Fint, é uma fintech, com um escritório próprio, sediado em São Paulo, né, tá, o convite aberto para quem um dia quiser ir lá tomar um café com a gente. Então, esse aqui é uma parte social do nosso projeto, que é o projeto Padawans, né, que hoje nós temos ele na cidade de Andradas, em Minas Gerais, que começou como piloto, mas a gente pretende estender ele Brasil afora, que é onde nós pegamos, né, crianças em situação de vulnerabilidade, né, e inserimos ele no esporte, né, e a gente iniciou com o jiu-jitsu, porque o Diego, né, que é meu sócio, nosso amigo aí também na GEDAUS, ele é um atleta profissional até de jiu-jitsu, e a gente acredita que esse caminho seria o melhor, né, porque ali a gente está tirando a criança da rua, colocando para praticar um esporte, o jiu-jitsu, ele é um esporte que ele exige uma disciplina muito grande, então, assim, a gente promove, né, parte da renda do nosso projeto é revertido para esse projeto social, que é o projeto Padawans. A gente coloca ele aqui, deixa ele no site para poder o pessoal saber que existe esse projeto social, mas não é uma coisa que a gente explora tanto, porque foi uma coisa que a gente fez de coração mesmo, né, e tem aquele ditado que, que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo, então, a gente não deixa aqui para o pessoal saber que existe o projeto, mas a gente não busca explorar tanto ele, não. Daqui a uns dias vai ter novidade, porque nós tivemos uma grata surpresa, Lucas, acho que isso aí eu não te contei nas nossas conversas internas, nós já temos um campeão brasileiro de jiu-jitsu, atleta do projeto Padawans. Daqui a uns dias nós vamos estar trazendo isso aí para vocês, que isso mostra, além do que o projeto, o que mais mostra que o projeto está dando certo é a seriedade com que as crianças, os jovens, os adolescentes que estão participando dele, estão levando a sério. Então, assim, esse resultado que ele obteve, mais do que o troféu, a medalha que ele ganhou, para nós teve um significado muito maior, que é sinal de que o projeto está dando certo. O que é o sinal do projeto dar certo? É que as crianças, os adolescentes, estão levando a sério lá. Então, isso aí é muito bacana, né? É que nós temos aqui para finalizar uma parte de contato, né? Aproveitando aqui rapidamente, né? Fazendo até desculpa interromper você, eu sou daqueles que não suporta, né? Só ouvir, 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 gosto de falar. Eu gostaria de lançar uma reflexão para o pessoal, né? Que está assistindo a gente, que acompanha o mercado cripto, eu faço questão de mostrar em todos os meus vídeos, que nós estamos aí em quase 500 grupos no Telegram, né? Analisando projetos, pesquisando, para trazer as informações que nós consideramos aqui de altíssima relevância para a galera. E eu queria que o pessoal fizesse uma reflexão, porque você está falando ali, né? Do projeto, deu certo, o projeto tem várias vertentes, essa área social também que é maravilhosa. Eu quero que o pessoal que está nos ouvindo agora faça uma reflexão de qual projeto eles estão acompanhando há mais de um ano, tá? Igual nós estamos aqui acompanhando a GEDALS, que foi lançada em fevereiro de 2022. Então, nós já estamos aí em setembro de 2023, né? Então, eu quero que o pessoal faça ali um balanço para fazer um comparativo e ver o que é um projeto que envolve funcionalidade, utilidade, os devs são públicos, o projeto é funcional, o projeto não para de aumentar a estrutura, igual vocês vêm fazendo na Ioda. Então, eu quero lançar aqui para a galera fazer uma reflexão no mercado cripto ali e agregar algo junto à GEDALS. Qual o projeto que você está acompanhando há pelo menos mais de um ano? Quero deixar essa reflexão para a galera. Baltinho, prossiga aí, meu querido. O Luquinho, para a gente finalizar essa parte do token mesmo, só dar uma passada rapidinho aqui no nosso white paper, né? Pessoal, dá uma olhada, o white paper está disponível lá no site e é onde a gente tem todo esse conteúdo que a gente está falando, né? Aqui a gente não abriu mão de colocar o que são os nossos valores, que é a segurança, transparência, inovação, acessibilidade, comunidade e, principalmente, o que a gente estava falando agora há pouco, a filantropia. Eu gosto de chamar muita atenção para a questão da acessibilidade, tá? Acessibilidade no sentido que vocês vão poder ver quando a gente for mostrar a plataforma Fint Hub e também o nosso banco. Nós prezamos muito por trazer produtos aonde o usuário, né? Desde o usuário que é iniciante até o expert, ele possa fazer o uso das nossas plataformas, né? Então, não adianta eu querer criar um contexto, porque a gente tem uma abordagem que é o seguinte, a gente tem uma comunidade, você está lá com a gente, você acompanha uma comunidade extremamente ativa, né? Então, nós sempre estamos buscando com esse pessoal saber o que são as dificuldades, as carências, as soluções que eles esperam, né? E, com isso, a gente consegue medir o nível das pessoas que estão hoje fazendo parte do mundo cripto, né? Nível de conhecimento. Então, não adianta eu criar uma hiperplataforma, criar um superproduto, aonde que pessoas que não têm tanto conhecimento técnico não consigam usufruir, né? E aí, a gente está indo contra o DeFi e contra o que a gente prega, né? A gente prega que essa questão das finanças centralizadas, ela é para agregar pessoas, né? Ela é um agregador, uma vez que a gente não tem, que não é nada centralizado, é uma coisa que ela tem que ser exposta e pode ser utilizada por todos, independente do seu nível de experiência. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério nos nossos projetos, né? Nós temos dentro da IO, da GDAUS também, né? Nós temos os projetos, nós temos os planos de staking, que nós vamos mostrar que eles estão lá na Fint Hub, né? Uma coisa que eu gosto de falar, viu, Luquinha? O pessoal, às vezes, vem olhar aqui e fala assim, fala assim, nossa, mas os stakes, às vezes, as taxas de rendimento são baixas, tá? Uma coisa que é muito importante frisar dentro do nosso projeto, é um projeto que trata de finanças. Então, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Não adianta eu colocar aqui um stake que vai te pagar 3%, 4%, 5%, 6% ao mês, mas que aquilo ali, a hora que a pessoa for tirar suas recompensas, aquilo vai travar seu gráfico, aquilo ali vai prejudicar a sua liquidez, né? E é sinal também que o projeto não tem tanta vertente, tanta visão para crescimento. Porque do momento que você solta... Porque o que o pessoal tem que entender é que quando você faz o stake, esses tokens que entram em rendimento, eles são tokens que voltam para o mercado, mas sem a liquidez correspondente. Então, o que acontece? Você tem que medir a inflação que isso aí vai gerar dentro do projeto. Então, esses valores aqui, eles foram mensurados com base nisso, com base no suporte que nós vamos ter, né? Em liquidez e caixa, para suportar cada vez que esses tokens entrarem no mercado. Então, é só explicando o porquê que o pessoal às vezes acha, ah, mas está baixo, eu conheço projeto que paga 5% ao mês. Analisa, né? Analisa. Tanto que se você for entrar na corretora aí, você vai pegar a corretora que stake paga 0,06%. Projetos grandes pagam 0,06%. Então, isso aí é importante. Aqui a gente fala, né? Um pouquinho da plataforma, da Fint Hub, algumas das principais funções. Falamos aqui um pouco também do Iodabank, né? Da GEDAL Shop, que é o nosso marketplace. Aqui nós temos hoje o nosso tokenomics, que está atualizado, igual eu falei antes, né? Aqui o nosso contrato, o nosso contrato está na rede BSC, especificamente na BEP20. Tínhamos um supply inicial de 500 milhões de tokens, e hoje nós estamos com um supply de 399,999.662. Aqui nós temos a distribuição dos tokens, tá? Então, aqui você também tem os valores de carteira, liquidez, marketing, desenvolvimento, equipe, recompensa, queima, parcerias. É importante frisar também, que se você entrar na BSC Scan, Lucas, todos esses tokens aqui, você consegue identificar as carteiras lá, porque eles são tokens que não são mexidos. Então, você sabe, se você entrar lá e falar, meu Deus, tem uma carteira com 75 milhões de tokens, é a do marketing, né? São carteiras públicas. Isso aí é muito importante falar também. E aqui nós temos um diferencial também, que são os provedores de liquidez dentro do ecossistema. Ou seja, a GEDAUS, ela não vive só de especulação, ela não vive só de compra e venda. Ela tem provedores de liquidez interno, que, no caso, nós temos aqui o Ioda Bank, a Fint Hub e a GEDAUS Shopping, né? Que tem aqui suas proporções de lucro líquido que são injetados na liquidez da GEDAUS. Então, nós temos provedores de liquidez, né? E nós temos aqui um roadmap. Nosso caso aqui, a gente tem um roadmap até 2024, porque não adianta, o mercado é dinâmico, não adianta eu querer fazer um roadmap para daqui cinco anos, né? Então, sempre a gente faz dentro de um ano para o outro e depois a gente dá uma atualizada, né? Dentro de 2023, nós estamos só com dois itens para poder finalizar, que são as parcerias internacionais e a ampliação da comunidade holders. Essa aqui, a gente vai estar fechando esse mês agora, que depois na Fint Hub a gente vai falar que foi o convite que nós tivemos, né? Agora, no meio de setembro, eu e o Diego, a gente vai estar em Dubai participando de uma feira a convite, justamente em razão da Fint Hub e é onde que vão surgir essas parcerias internacionais que vão culminar, né? Nessa ampliação de comunidades e holders. E aqui nós temos os nossos canais, né? As nossas redes sociais, sites e tudo que o pessoal precisa para conhecer. Então, isso aqui é a GEDAUS, Luquinha. Muito top, grande, Valtinho. Muito top mesmo. É o que eu falo, né? A gente está acompanhando o projeto tem um tempo e a estrutura de vocês. O legal, né? Que você sempre faz essa observação, que nem você colocou o roadmap e tal. Pessoal, eu não vou colocar um roadmap extensivo, porque exatamente o mercado, ele não para de se inovar, de se renovar, né? De novas tecnologias e vocês ligadíssimos nisso, né? Então, a gente pegar a GEDAUS, quando ela começou, e a GEDAUS, o que ela está trazendo hoje, teve muita inovação tecnológica nesse caminho, que foi benéfico para todos, né? Para a galera toda aí, para os holders. E o que está por vir também, né? Que vocês não param de anunciar novidades aí altamente tecnológicas, né? Que facilita o dia a dia nosso, o holder, né? Vamos dizer assim. Justamente. Uma coisa que eu quero só chamar a atenção, que muita gente pergunta no... Me perguntaram ontem na comunidade. É que se você olhar aqui no roadmap, Lucas, não tem nada falando a respeito de listagem em corretoras. Mas é o que eu gosto sempre de deixar claro. O roadmap, ele, no nosso ponto de vista, ele tem que tratar do desenvolvimento do projeto. O que o projeto vai... O que você vai agregar dentro do projeto? E uma listagem corretora não é agregar o projeto, é um ponto de venda. Você está com mais um ponto de venda do seu produto. Aquilo ali não vai fomentar a tecnologia, não vai fomentar, às vezes, o crescimento do projeto em si. Pode fomentar o crescimento de valor, crescimento de gráfico. Mas nós nos preocupamos em trazer no roadmap o planejamento da empresa, do crescimento da empresa. É lógico que, no meio desse caminho, vão aparecer as corretoras. Só que eu acho que não nos cabe colocar isso no roadmap. Porque isso aqui é o seguinte, pode aparecer uma oportunidade para mim. Eu posso colocar para 2024, mas pode me aparecer uma oportunidade no final desse ano, eu estar fazendo uma listagem. Ou eu posso colocar no final de 2024, acontecer no início. Então, são situações que eu acho que não cabem. Eu, por ter vindo dessa área empresarial, o que eu conheço de planejamento e tudo, a gente sempre planeja coisas que estão dentro do nosso alcance e que vão trazer desenvolvimento. Vão fazer o projeto crescer enquanto ecossistema, enquanto um produto atrativo. não adianta eu querer falar amanhã que eu vou lançar o meu token numa corretora grande, sendo que a hora que a pessoa vai buscar conhecer o que é o token, ele não tem nada para oferecer. Ele não tem um projeto, ele não tem nada palpável. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou fazer um tradezinho, fazer um look, tchau. E não é isso que nós esperamos. Nós estamos criando um projeto para durar. Então, é por isso, é só explicando, que às vezes o pessoal vai sentir falta aqui. Ah, mas não vai ter listagem. Vai ter, gente. Só que não é o tipo de coisa que se coloca em roadmap. Tá bom? Eu vou de bola, Valtinho. E agora nós vamos falar da Fint, é isso? Você quer dar uma passadinha rapidinha aqui? Vou passar rapidinho no Yodabank aqui para o pessoal. É o que eu falei. O projeto é bem... É isso que é bom, né? O projeto, quanto mais estrutura, quanto maior a estrutura, maior a projeção gráfica, né, Valtinho? E assim, o projeto é uma baita estrutura. Você já veio aqui no canal algumas vezes, está voltando hoje, mas eu já vou deixar o convite aberto para você vir mais uma, hein? Mais uma não, né? Mais umas 10, né? Vamos lá. Bora falar do Yodabank. Eu vou falar rapidinho para a gente não se estender. Gente, esse aqui é o nosso site do Yodabank, tá? O Yodabank, ele é um banco digital convencional. Convencional agora. Vocês vão entender o porquê agora. Então, você tem todas as funcionalidades que você tem dentro de outro banco. Você tem ele hoje, tanto o internet banking, que você pode estar acessando direto pelo site, quanto você tem o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, né? E você tem todas as funções, né? Onboard, a abertura é 100% digital, PIC, saque, pagamento, cobrança, recargas de serviços de celular, Netflix, todos esses serviços que você precisa fazer recarga, você consegue fazer, né? Segurança biométrica, transferência P2P, que é a transferência entre contas do Yodabank, parte de investimentos, nós temos parte de investimentos, nós temos uma função de folha de pagamento, que é muito interessante também, principalmente para empresas, né? De pequeno e médio porte, onde a pessoa pode cadastrar ali sua folha de pagamento e fazer os pagamentos automáticos dos seus servidores. Nós temos um cartão de débito e crédito pré-pago internacional, né? Que é esse bonitão aqui. Aqui estão os links, né? Para poder estar baixando. Isso aqui são as telas, tá? Do aplicativo. E a gente vai estar trazendo também, quando eu falo que a gente vai estar trazendo, ele é um banco digital convencional agora. Ah, outra coisa, tá, gente? Um banco 100% legalizado, tá? Nós somos certificados pela Febraban. Então, é um banco 100% legalizado, é um banco 100% funcional, né? E que, inclusive, está passando por atualizações. A partir desse mês agora de setembro, acredito que foi meados de setembro, a gente já vai estar com outras opções abertas, como linhas de crédito, financiamento, seguro de veículos, seguro de imóveis, toda uma gama de produtos financeiros que um banco oferece. Então, esse aqui é o Iodabank. E depois eu vou voltar a falar rapidinho dele, que agora nós vamos passar rapidamente para a nossa loja online, né? Que nós temos um marketplace também. E aqui dentro desse marketplace, o que a gente trabalha hoje? Nós temos hoje uma marca própria de roupas, tá? Nós criamos uma grife da ioda. Então, está aqui. Inclusive, Luquinha, já vou aproveitar seu canal e fazer propaganda, porque essa aqui é uma delas, tá? Estou usando, tá? É marca própria mesmo, com etiquetinha e tudo, tá? É coisa... E produtos de alta qualidade, né? Por que a gente fez isso? O que é o intuito da loja? Você viu lá atrás no Roadmap? O que sai da loja volta para a liquidez, tá? Então, aqui nós temos, desde de produtos, de roupas, né? E tudo, até como nós temos hoje a possibilidade do pessoal estar comprando as duas moedas nossas, do nosso ecossistema, que é a Utilis, e a GEDALS, né? Tem um valor mínimo de compra, mas a pessoa pode estar comprando no cartão em até 12 vezes. Toda loja pode ser comprada em até 12 vezes no cartão. Nós temos aqui uma parte da Apple, porque nós temos uma parceria com um grande amigo, que é uma importadora, né? Nos Estados Unidos, que nos fornece, né? Produtos que a gente consegue vender a um preço bem mais barato. Aqui nós já temos alguns iPhones lançados aqui. A gente tem que completar, tem mais muita mercadoria para a gente colocar aqui. E aí nós temos aqui o... Agora vai entrar também a parte de hard wallet. Nós acabamos de fechar a importação. A gente vai trabalhar com a SafePol S1. E aí nós temos a parte geek, parte de diversos... Então, assim, é um marketplace bem bacana e que vai crescer cada dia mais. E o mais importante, que é o que a gente vê, né? Nós temos aqui a nova Ecodot, tá? Quinta geração, que chegou esses dias para a gente. Tá? Tá mais barato que na Amazon, viu? A gente... A gente... Porque a gente importou elas também. Tá? Então, assim, ela é um provedor de liquidez. Ela não é uma coisa para gerar tanto lucro para o projeto em si. Ela é mais um provedor de liquidez. Então, essa aqui é a gedalshop.com.br. Pessoal, pode estar entrando lá para conhecer também. E, por fim, a nossa queridinha, né? A cereja do bolo, que é a nossa Fint Hub. Né? Eu vou começar aqui. É bom deixar claro, Lucas, que ela vai estar 100% funcional em novembro. Nós estamos soltando as funções dela cadenciadamente, porque tudo exige teste, né? E nós não abrimos mão de qualidade e segurança, então, tudo é bastante testado. Então, aqui a gente tem a... Deixa eu só desconectar aqui essa carteira para eu poder mostrar outra coisa. Então, tá. Vamos lá. Então, a gente tem a nossa Home aqui. Da Fint Hub. A Fint Hub, ela é uma plataforma de DeFi, ao que a gente chama de On-Stop Shop, né? Que é um tudo em um. Tudo que você precisar fazer dentro de um projeto cripto, você consegue fazer aqui dentro. Então, eu vou começar com as funções que ela tem. Nós temos aqui, na primeira parte, a função da... Deixa eu conectar aqui. rapidinho, que aí eu consigo mostrar melhor as funções. Pronto. Conectado. Consigo mostrar todas as funções. Vamos lá. Primeira coisa interessante, Lucas, dentro da Fint Hub, nós temos seis redes dentro dela. Nós temos a rede Ethereum, a Binance, a Postchain, a Arbitrum, a Polygon e a Base, que é a rede da Coinbase. Então, nós... Tudo que eu falar que pode ser feito aqui, você pode fazer dentro de qualquer uma dessas seis redes. Isso aqui já começa com esse diferencial. Aí, nós temos aqui, na primeira parte, ainda não está habilitado, que é a parte de swap, né? Você vai ter uma parte de swap aqui, onde você vai poder comprar e vender suas criptos, né? De todas essas seis redes que eu falei, vai ser uma DEX multi-rede. Você vai conseguir fazer isso por dentro da Fint Hub, com taxas extremamente atrativas. Depois, nós temos essa função, que é a CryptoCash. O que é a CryptoCash? CryptoCash é a compra e venda de tokens através do PIX, tá? E é aí que entra também, vai ser o diferencial do Yodabank. A pessoa que ela é correntista do Yodabank, ela vai pagar taxas diferenciadas, ela vai ter limites diferenciados, né? E o recurso vai direto para o Yodabank. Outros bancos, você tem em conta de outro banco, quer cadastrar o PIX de outro banco? Pode também, sem problema nenhum. Só que do momento que você faz parte do ecossistema, você tem vantagens. Se você é holder, gerdaus e é correntista, né? Como é um utility token, você tem que ter vantagens. Aqui nós temos a parte de tokens, que é todos os tokens que foram criados. Todos os tokens que são criados dentro da nossa plataforma, eles vão ficar disponibilizados para quem quiser entrar aqui e ver. Então, se você criou seu token aqui dentro, quem entrar na Fitch Hub vai poder ver, vai estar passando nesse carrossel aqui todos os tokens, vai estar aparecendo aqui embaixo. Esse token Fitch Hub aqui foi o que a gente criou, né? Para teste, que está no tutorial. você pode escolher aqui. Eu estou com todas as... Eu estou com todas as... 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 Exchains marcadas, todas as redes marcadas, mas eu posso depois filtrar por rede que eu quero buscar algum teste. Então, eu tenho o token, tenho a blockchain onde ela foi criada, a carteira que fez o deploy, o endereço do token, né? O contrato, a data que ele foi criado, e depois eu tenho aqui a parte de view, que é aonde a pessoa que quer conhecer seu token, ela vai ter uma mini página dentro da Fitch Hub, aonde ela vai poder clicar para visitar seu site, vai ver os detalhes do projeto, vai ver tudo que ele tem de configuração no contrato e os links, né? De white paper, Twitter, Telegram e Discord. Depois nós vamos partir aqui para a função de airdrops, qualquer projeto que queira fazer seu airdrop, pode usar a função aqui na Fitch Hub, jogar sua lista de airdrop, ou abrir para cadastro de airdrop, vai conseguir fazer seu airdrop diretamente pela Fitch Hub, né? Depois nós temos as pré-sales, que são as pré-vendas. Você criou um token em outro lugar e quer fazer uma pré-venda aqui, você consegue fazer. Você criou o token na Fitch Hub e já quer fazer a pré-venda dele, você já vai conseguir fazer isso de forma automática aqui dentro. Você vai poder fazer a pré-sale aqui. Depois você tem as pools de stake, né? Que qualquer projeto também pode montar o seu stake aqui dentro. O que é a diferença disso aí hoje, Lucas? Se você for fazer hoje um stake no seu projeto, você vai demandar contratar programador, você vai ter que demandar... Às vezes paga fazer um domínio novo, uma hospedagem nova, uma série de situações que você tem que ter a página, né? Aqui não. Aqui você vai pagar uma taxa pequena, vai fazer seu stake e outro. Você configura tudo, tá? A plataforma é 100% centralizada. Tudo é o usuário que vai configurar da forma que ele quiser. Ela é toda descentralizada. Aqui nós vamos ter os premiums pools. Aqui em premiums pools hoje, nós já temos os stakes da GDAWS. Já estão aqui os cinco planos de stakes da GDAWS. Essa parte de premiums pools, né? Vão ser... Ela vai estar aqui, além da GDAWS, aqueles stakes, aquelas pessoas que quiserem que seu stake tenha, né? Um diferencial que ele tenha... Seja mais chamativo, né? E que também tenha passado por um processo dentro da nossa empresa de QIC, de auditoria, para a gente poder estar referendando o projeto. Nós temos aqui... Pessoal, não estou querendo cortar, né? O seu, como diz aí o ditado, barato, mas nós temos mais três minutinhos de bate-papo, só porque vai fechar a nossa sala aqui. Então, você vai ter que fazer um resumo porque essa plataforma é muito extensa, né? Então, nós temos mais três minutinhos aqui para você finalizar. Agora, eu falei, está 2h40 ali para finalizar. Então, vamos lá. Outra função, NFT Marketplace. Dentro da Fint Hub, você vai poder criar seus NFTs aqui dentro e também colocar para vender dentro da plataforma ou vender dentro da plataforma e exportar para OpenSea também. Companies, você vai poder pegar a sua empresa, o seu projeto e fazer um registro dele dentro da blockchain, tá? Esse aqui eu não vou falar muito não, porque ele é mais complexo, mas é um serviço que é novo e vai ser muito usado. Locks, você vai conseguir dentro da Fint Hub bloquear seus tokens e liquidez. Bloqueou tokens e liquidez, igual acontece na Pink Sale, vai aparecer na BSC Scan, vai aparecer na Ether Scan, qualquer explorador de bloco vai mostrar que seus tokens estão bloqueados. E nós temos aqui também, por fim, a função de multisender, né? Que no lugar do airdrop, às vezes você fez uma promoção e você quer mandar tokens ali para uma lista de 10, 20 carteiras, você vem aqui e faz isso de forma automática, só cadastra, põe a quantidade e manda, em vez de fazer isso manual. E aqui é os creates, né? Que eu falei. É a token, pre-sale, airdrop, staking pools, NFT collections, lock e registro de companhia, tá? Eu vou fazer um tutorial depois, grandão, apresentando tudo isso aí. Aí no próximo vídeo você deixa o link também, viu? Grande, Valtinho. Sensacional tudo que você trouxe aí para nós, né? O mercado cripto carece dessas informações. Muito bom receber você aqui no canal Gênesis. Eu quero agradecer você aí. Eu confesso, viu, galera, que nós ficamos aí pelo menos umas 15 tentativas para trazer o Valtinho, mas conseguimos mais uma vez e você vai voltar com toda certeza, meu querido. Pessoal, esse foi o nosso momento Café com Cripto. Se inscreva no canal Gênesis, ativem o sininho de notificações porque ele vai voltar, tá? O Valtinho vai voltar e ele voltando, você já recebe seu celular, uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal. Valtinho, muito obrigado, meu querido. Ô, Luquinha, eu que agradeço. Já que eu estou tão difícil, eu vou fazer um compromisso ao vivo contigo aqui agora. por causa dessa plataforma, numa última visita do Diego a Portugal, nós somos convidados aí para Dubai, para a Expo Dubai, né? Nós vamos fazer um ao vivo direto lá de Dubai no seu canal. O que você acha? Fechou. Galera, grande abraço. Vai cair a tela aqui, Valtinho. Um grande abraço aí. Até o nosso próximo... Valeu, pessoal. Um abraço.